Salve, salve aventureiros do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Travelando no Mundo, eu sou o Bruno, esse cara aqui do meu lado, ó, é o meu cachorro-barão e junto nós viajamos nessa Kombi, que o nome dela é Maria Olivia é, a gente já vive dois anos de muitas aventuras aqui no YouTube se você tá chegando agora aqui no canal, depois maratona aí os vídeos que tem muita aventura boa, né, barão? nós estamos no meio do nada, pessoal! 75 quilômetros depois da Aldeia Hippie, nós estamos chegando em Massarandu Pió, pessoal! e é muito bonito, né, barão? O barão já tá ansioso pra descer da Kombi, né, meu filho? tá balançando bastante, pessoal, são 12 quilômetros de estrada de chão e não é lá essas coisas não, tá vendo aí, ó? é, rapaz, deixa eu jogar uma primeirinha aqui pra gente garantir essa subida aí, meu, senão nós vamos ficar, hein? areião, barão, areião, cara, dá uma olhada aí tem que ir meio que embalado, galera vamos pegar aqui, ó pronto, vamos dar uma embaladinha boa agora, hein? se não, não vai, pô é ponto pra ficar, tá? areião tem que ser desse jeito, né, barão? ih, aqui tem mais, ó vamos acelerar, vamos pôr a conta pra cantar, pô é, galera, se não passa assim, não passa, né, barão? não passa, pô estamos chegando em Massara do Pior e o lugar é lindo é aqui que eu falei pra vocês que era um lugar muito incrível que eu queria trazer vocês então, meu, esse é o tipo de acampamento realmente que eu e o barão gostamos a gente gosta de viver assim e vocês vão ver o porquê vou mostrar esse paraíso aqui pra vocês nem chuva, né, barão? nem sinal de chuva, pessoal aí, nós estamos quase chegando deixa eu jogar uma segundinha aqui pra dar uma aliviada na Kombi pra gente poder dar uma adiantada aqui nessa estrada de chão, cara senão nós vamos ficar, hein, meu? é muito areião, barão muito areião, meu filho estamos chegando em Massara do Pior, pô e o lugar é bonito demais não é só areião, gordo tem lama também é assim que a gente gosta, paisão tem ponte, tem de tudo um pouco, cara ixi, vamos passar essa ponte aqui, barão eita ponte esquisita, lascada chegamos em Massara do Pior que é uma praia deserta do jeitinho que a gente gosta ô, meu Deus tô tão feliz de estar aqui, pessoal tô muito feliz de estar aqui eu achei que a estrada fosse estar bem pior mas tá tranquilo aí, ó tem só umas pocinhas dá pra ir desviando o lugar é topzera, né, barão? acho que nós vamos ficar uma semana aqui, povo de tão lindo que é esse lugar vamos desviar da poça olha o tamanho da poça eita, nós sai de uma pra cair em outra pelo menos essa aqui é a menorzinha, né, goto? ó, vamos passar aí, pô bora, rapaz eita areião eita areião vamos passar por aqui apesar de ter água tipo, eu acredito que tá melhor do que ó, vamos tentar passar aqui mesmo, cara ai, barão, segura areia, pô vamos acelerar tem que acelerar, senão fica na areia não pode dançar não, barão na areia não pode não, cara eita, nós chegamos em Massara do Pior e aqui tem rio, pessoal pra gente acampar na beira do rio também ali tem uma fogueira, ó acho que alguém já acampou ali, hein, meu vamos parar ali mesmo, né, pô tem muita coisa aí pra frente ainda mas depois eu vou mostrar pra vocês acho que nós vamos parar aqui mesmo porque já tem uma fogueira e a gente não precisa queimar esse gramadinho bonitinho, né, barão pra fazer outra fogueira mais pra frente, né e aqui já fica na beira do riozinho olha que legal, pessoal ó, com a porta pro lado certo, barão ah, meu guria disse que a gente gosta, povo o marzão tá bem ali, ó uou, que hoje à noite vai ter fogueira olha aí que legal nosso acampamento, pessoal que lugar incrível, né eu estacionei tem um tempinho já juntei uma lenha tá vendo aqui, ó tem lenha aqui tem mais um pouquinho de lenha aqui barãozinho já tá bem acomodado lá embaixo da Kombi, ó vem cá, barão dá um oi pra galera vem, Godo olha o cachorro aqui, rapaz olha o cachorro, barão corre, cara corre, corre, corre dá um salve pra galera, meu filho dá um salve pra galera, cara olha aí que legal, pessoal nós temos um riozinho que cruza aqui eu coloquei os panos do barão vou tomar um sol aí nós enfrentamos muita chuva, né, cara e nós temos a praia lá do outro lado que daqui a pouquinho eu vou levar vocês mas olha que lindo, cara até eu vi até uns peixinhos aí tá cheio de peixinhos quem sabe a gente faz uma armadilha pra fazer uma fritada, né, Godo vamos fazer uma fritadinha de peixes ó que massa, né, pessoal irado o lugarzinho, né, Godo irado demais tá aí, esse é nosso acampamento no paraíso não, não é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto